E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Agora estou na minha conta principal aí, ali a nível 10XP10 rapaziada, é o seguinte Bom, antes de tudo vamos abrir aqui alguns baúzinhos que aparecendo aqui e é isso aí rapaziada Então vamos lá, só pra constar, vamos ver o que aparece aqui 61 de ouro, mais uma bola de fogo, 9 choques, baú grátis, vamos ver o que aparece Já precisa tirar do nada, saiu uma coisa da hora, você é louco Vamos lá, mais um lápide e a última carta Goblins, é isso aí Vamos lá, mais um, tem mais um aqui ainda Vamos lá, vamos que vamos, 37 mais duas gemas, mais corredor, bacana, bacana E mais 10 choques É isso aí rapaziada, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje que é o seguinte rapaziada Eu tô com meu deck aéreo aqui, eu falei pra vocês que eu queria testar no lugar desse servo Um mega servo rapaziada E pra quem me segue nas redes sociais, o meu Instagram vai tá aqui aparecendo aqui embaixo Algum lugar aqui vai tá também Ah, aqui embaixo, embaixo dessa telinha aqui também tem as redes sociais Quem me segue lá já sabe que eu tirei aí num baú de prata totalmente louco Eu consegui aí um mega servo rapaziada Consegui o mega servo e na sequência eu abri um baú de ouro ou de coroa Não lembro qual deles E veio mais algumas cartas, acho que veio mais 7 cartas do mega servo Por isso estou com o mega servo e já tenho 7 cartas, 7 não, 8 cartas do mega servo rapaziada Então vamos ver aí como ele vai ser aí, como ele vai sair aí no lugar do meu servinho rapaziada Então vou fazer o seguinte, vou dar um up aqui nele Vamos ver o que a gente consegue melhorando ele, se ele melhora mesmo Mais 39 de vida ali que é muito importante Vamos melhorar de novo, aqui dá pra fazer mais uma vez Mais 43 de vida aí, vamos melhorando né rapaziada Nível 3, consegui isso em dois baús Um de prata e um de ouro ou de coroa, não me lembro agora Mas que foi do nada cara, do nada Sobre isso daí, sobre comprar ou não o mega servo quando ele aparece na sua loja Como assim rapaziada, como desta forma Cara, tem várias maneiras de identificar ou de entender como funciona rapaziada Eu diria que hoje, acho que essa possibilidade de ganhar o mega servo nos baús é muito grande Num baú de coroa, num baú de ouro, num baú de prata, num próprio baú de grátis Então vai na verdade depender de você O valor dele está realmente muito barato por ser uma carta rara 150 gemas está muito barato eu acho Isso é a minha opinião né rapaziada Mas aí vai de você, se você quer ir normalmente pelo jogo Ou se você quer adiantar isso e comprar pelas gemas rapaziada Você aqui acho que vai conseguir botar ele por alguns bons níveis aí rapaziada Bom, eu tenho uma outra possibilidade Eu iria comprar por 150 gemas, eu acho que vale a pena Você dar um up agora nele, já deixar ele forte agora Deixar ele quase que ali no nível do torneio Se não ficar no nível do torneio, acho que quase no nível do torneio se não me engano Acho que vale a pena por 150 gemas Mas vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês o que apareceu também aqui embaixo rapaziada Apareceu a recompensa de oferta especial rapaziada E aí pelo mesmo valor de R$38,99 R$1.200 gemas E aí eu ganho um baú super mágico e R$10.000 de ouro Ah, mas Bruno Clash, não vale a pena Você é muito melhor comprar por R$38,99 o baú lendário mais R$100.000 de ouro Eu já comprei isso Se você não viu, vê aqui no canal Tá aqui nos vídeos anteriores Aqui no canal eu coloquei já Eu comprei o baú lendário, eu ganhei um Spark Já atualizei meu Spark Mas pensando de outra forma é o seguinte rapaziada Eu já ganhei a recompensa do baú da arena lendária E agora veio essa daqui que é o baú super mágico E aí ele vem com R$10.000 de ouro Tá ali ó, quatro vezes barganha Isso daqui quer dizer que compensa quatro vezes Seria assim, você tá economizando quatro vezes o valor que você tá gastando hoje Pelo que você tá comprando E faz sentido, pensem comigo rapaziada R$38,99 custa R$1.200 gemas Você tá comprando R$1.200 gemas E vai ganhar, olha isso Você vai ganhar um baú super mágico Que custa R$4.600 gemas E vai ganhar R$10.000 de ouro Que custa Mais 500 gemas Então você tá ganhando R$5.100 gemas Você gastou R$38,99 por R$1.200 gemas E tá levando R$1.200 Mais R$4.600 Mais R$500 Então você tá levando R$5.100 Mais R$1.200 Você tá levando R$6.300 gemas Pelo preço de R$1.200 Rapaziada É isso mesmo rapaziada Vale muito a pena Vale muito a pena É óbvio que o baú lendário Com R$100.000 de ouro Vale muito mais rapaziada Mas vale a pena também Se você já comprou o baú lendário Com a promoção De R$100.000 gemas E apareceu esse baú super mágico Pelos mesmos R$38.99 Eu compraria rapaziada Essa é a minha dica de hoje Essa é a ideia de hoje Você tem a possibilidade então De comprar essa oferta Que vale muito a pena E tem a possibilidade De comprar um mega servo Que também vale muito a pena Rapaziada Então é isso daí rapaziada Hoje foi mais pra esclarecer aí Essa dúvida Vale ou não vale a pena Comprar a oferta de baú mágico Baú super mágico Vale ou não vale a pena Comprar a oferta de baú super mágico Vale rapaziada Vale a pena Então é isso daí rapaziada Eu vou fazer aqui a minha doideira Vou comprar novamente Então é isso daí rapaziada Mas esse é um outro vídeo Porque a gente vai saber O que que aconteceu O que que vai aparecer Nesse baú super mágico Rapaziada Então fiquem ligados Pro próximo vídeo Porque esse vídeo Continua Rapaziada Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra poder acompanhar Essa doideira E o que vai acontecer No meu teste aí Com mais 100 Mega servos E o que eu ganhei Será que eu ganhei lendária Nesse baú super mágico Você vai ver daqui a pouco Nos próximos vídeos Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Só um esclarecimento Pra vocês E deixem o seu like Rapaziada Não me venham com Papagaiadas É isso daí Rapaziada Tamo junto Um abraço Fui